Caio Martins! Que foi essa a reação que ela teve? Nenhuma! Se eu te fizer uma mágica com pomo, você me dá um beijo? Apontou? Fé então tá bom! Na mão! Não subiu, eu vou te pegar, né? Não é possível! Na seta! Tá perdido nesse! Olha aí! Olha aí! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Onde está William? Onde está William? Onde está William? Obrigado.